Agora nós podemos ajustar o espaçamento entre as letras de uma vez só. Nas versões anteriores do Vector Aspire, nós tínhamos a opção para ajustar o espaçamento entre as letras somente entre duas letras. Então isso demorava algum tempo para você fazer o espaçamento. Você tinha que usar a opção de espaçamento, clicar no meio da letra, letra por letra e fazer o espaçamento. Agora na versão 11 você pode fazer o espaçamento entre todas as letras de uma vez só, segurando a tecla Shift Alt. Você vai clicar e vai fazer o espaçamento de todas as letras. Então fica muito mais fácil você fazer o ajuste do espaçamento entre as letras agora no Vector Aspire 11. E se necessário ainda pode fazer o espaçamento de letra por letra separadamente em casos que você vai ter que fazer ajustes somente entre duas letras.